Vamos continuando com o nosso TVC agora, porque chegou aquele momento de você também ficar ligado junto com a gente na previsão do tempo. Ela, nossa querida, linda Kelly Martins, já vem chegando direto da nossa redação justamente pra falar. E aí, será que aquela quarta onda de frio que já vem se falando, tá vindo mesmo? Será que não vem? E aí, minha querida Kelly Martins, tudo bem? Tudo bem, Rude. Pois é, tá se falando nessa onda de frio aí da chegada a partir do dia 11 aqui em Mato Grosso do Sul. Só que aqui, por enquanto, Rude, pelas temperaturas, pelas previsões, não vai ter muito reflexo na região leste de Mato Grosso do Sul, não, viu? Pelo contrário, essa segunda-feira começou com uma onda de calor que predomina aqui em Três Dagoas e pode elevar a temperatura em até 35%, viu? Os termômetros hoje, eu acho que a população já reparou, né, que já subiram as temperaturas mínimas. Por exemplo, pela manhã, hoje foi 17 graus, um pouquinho diferente dos outros dias. Então, a gente já se prepara para uma onda de calor. O céu está aberto, sol entre poucas nuvens e o dia será bem quente aqui em nossa cidade. A mínima de hoje, como eu disse, foi 17 graus e a máxima poderá chegar a 33 graus, viu? Eu vou pedir até para colocar aqui na nossa tela esse cenário, para mostrar que essa onda de calor já chega agora, parte desde o fim de semana. As pessoas já perceberam aí que estava bem mais quente no período da noite, principalmente no período da manhã. Então, a temperatura está subindo ainda esta semana. Três Dagoas, 17 graus foi a mínima e 33 a máxima. Paranaíba, 15 graus de mínima hoje, 31 será a máxima até o final da tarde. A parecida do tabuado, 15 de mínima e 30 de máxima. O município de Inocência também, 17 graus, igual Três Lagoas, e pode chegar a 32 graus de máxima. E Água Clara, 13 de mínima e 34 graus, viu? De máxima. Então, nós percebemos aí que a semana começa, além do calor, com um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia sobre a baixa umidade relativa do ar, nesse período de chiagem com o tempo seco. Como nós já percebemos, não há previsão de chuva para a região leste aqui do estado. Você disse muito bem sobre essa nova onda de frio. Muita gente perguntando, Rude, vai chegar, não vai chegar? Então, tem essa previsão, sim, para o dia 11, a chegada dela no estado. Só que aqui para a região, de região leste, a costa leste, para os municípios daqui, não vai ter muito esse reflexo, não. Pelo menos essa semana, para você ter uma ideia, tem reflexo, é de onda de calor, porque pode chegar até 36 graus a temperatura até o fim de semana. Nenhuma temperatura mínima aí, com referência de frio. É aquele calorão, né, Rúdico? Três Lagoenses está bem acostumado. E tinha muita gente dizendo que estava com saudade, viu, do calorão. Então, você chegou aqui em Três Lagoas, já estava um período bem de frio. Eu quero ver agora você suportar o calorão de Três Lagoas, viu? Eu acho que quando eu cheguei aqui, foi aquele período de adaptação. Então, eu acho que o clima pensou assim, não, vamos pegar leve com o Rúdico, né? Aí ele se acostuma. Vamos amassar o couro ali. É, aí depois a gente vem daquele jeito que é para arregaçar o couro mesmo, que é para dar aquela, né, para deixar grosso. Exatamente. Que é a casca. Para você ter uma ideia, no inverno de 2020, nós chegamos a máxima de 50 graus. Entre agosto e setembro. Será que esse calorão vai voltar, viu? Vamos nos preparar, porque as temperaturas aí só subindo, nada caindo. É muita água, protetor. O que mais? O que você recomenda? Hidratação diariamente, né? Aquela aguinha de coco sempre que possível. O guarda-sol voltando nas ruas. Protetor solar. Um arzinho condicionado também, não vai mal. Um ar condicionado. Nós saímos do chuveiro elétrico, né, com o aumento de energia, agora voltamos para o ar condicionado. É verdade, não tem jeito, tem bom de correr, né? Kelly, minha querida, um abraço para você. Tchau, até amanhã. É, meu povo, não tem como fugir, não. É o frio que vem demais, é o calor que vem demais. O que está acontecendo com o clima, né?